Música Como deixar um homem com medo de perder uma mulher? Seguro, rodeando, pensando em formas que ele pode fazer para prendê-la Ou quem sabe roubar um pouquinho do tempo dela Ai, todo mundo quer isso, né? Pois é, mas sabe o que acontece? Agora eu vou falar para vocês Sabe o que acontece? A mulher, quando ela começa um relacionamento O ponto central da vida dela é aquele homem, é aquela relação Tanto é que se dá um problema no relacionamento Ou ele dá uma sumidinha, ou dá uma esfriada Ela não consegue fazer mais nada Ela não consegue trabalhar Ela não consegue ir para a academia Ela não consegue falar com as amigas Ela não consegue fazer mais nada Porque aquela fatia da pizza dela, que é o relacionamento, não vai bem Então a mulher, ela aposta todas as fichas nela na relação E quando acontece isso, normalmente em torno de dois para três meses de namoro É que começa a acontecer isso Porque a mulher, ela afasta todo mundo Ela afasta os amigos, ela afasta as atividades que ela gostava de fazer sozinha Porque ela precisa estar pronta para aquele homem quando ele quiser Vocês acham que o homem não percebe isso? Ah, mas ele percebe, mas de longe De longe, porque assim, uma coisa que é afrodisíaca para homem É aquela mulher que ela é super interessada na vida dela É claro que ela se empenha na relação É claro que ela é carinhosa Ela é atenciosa Ela cuida do relacionamento Sabe? Ela faz chameguinho com o homem Tudo isso Só que a vida dela, a felicidade dela Não depende daquela relação Não depende Não depende daquele homem Se aquele homem amanhã for embora Arrumar outra, morrer, sei lá o que Entendeu? Mudar de lado Sei lá A vida dela vai continuar Não significa que ela não vai sofrer Que ela não vai sentir falta da pessoa Não é isso Ela vai Só que o fato daquele homem ir embora Não vai fazer como que a vida dela tivesse acabado Porque o que eu vejo aqui no site É a mulherada se dirigir a mim Dizendo como se a vida tivesse acabado Aquela relação acabou Nada mais faz sentido Claro que não faz sentido A vida dela inteira O ar que ela respira É aquele homem É aquele relacionamento É claro E o homem, ele percebe Quando a mulher tem os próprios interesses Que interesses? Interesses que não tem nada a ver com ele Inclusive, ela tem atividades Que ela faz porque ela gosta Que ela sempre fez E ela não vai deixar de fazer Mesmo que ele peça E aí, você começa a notar Que o homem começa a competir com a tua agenda Ele começa a inventar programa Para fazer com que você desista daquela sua atividade Daquele seu hobby Sabe aquele programinha que você faz com as amigas Na quinta-feira? Que vocês gostam de sair para tomar um chope Comer uma pizza Ou para tomar um chá Sei lá Pois é Ele vai começar a inventar coisas Justamente para você deixar de ir Aí o que a tonta faz? Deixa de ir Porque afinal eu tenho que estar à disposição desse homem Eu não posso falar não para ele Porque foi tão difícil de conseguir esse um Deus me livre de perder Você pensa Pelo amor de Deus Ah, pelo amor de Deus, Fernanda Foi muito difícil Eu preciso agarrar este homem com unhas e dentes O medo toma conta E você passa a viver em função do medo O medo de perder O medo que ele te deixe O medo que ele te troque O medo que você não seja suficiente para ele É medo É medo de cabeça Não é sentimento Você não está fazendo aquilo por sentimento a ele Por amor a ele Não, é medo É o medo de ficar sem O que é totalmente diferente Então, se você quer ver um homem Um homem Estou falando isso, gente, de verdade Mas de verdade mesmo De coração Sabe, eu sei que você quer uma fórmula mágica Se você quer uma fórmula mágica, eu te dou Valorize a você mesma Valorize a sua vida As coisas que você tem As coisas que você gosta As coisas que você faz Tenha seus projetos As suas coisas próprias Que não tenha nada a ver com relacionamento Se você tem vontade de fazer yoga Vai fazer yoga Se você tem vontade de começar Sei lá, aprender a nadar Vá aprender a nadar Se você tem vontade de dançar Vá dançar Não deixe de fazer as coisas Por causa de um homem, gente Não é bater de frente Não é isso Não é isso Mas ele tem que ver Que a tua vida Anda Com ou sem ele Aí sim Aí o bicho se enrola Mas se enrola bonito E não sai mais de perto Pode ter certeza Um beijo pra vocês E não sai mais de perto E não sai mais de perto